Dizem que as Akumas no Mi foram encantadas por demônios do mar. Kim Komi ganha poderes incríveis, mas os mares se voltam contra eles. Porém, nunca vimos o que são esses demônios. Quer dizer, até agora. Sabemos que existe uma inversão de papéis entre deuses e demônios em andamento no mundo de One Piece por longos 800 anos. Os nobres do mundo e seus inimigos jurados estão em posições erradas. E Musama é a sombra por trás disso. A antítese do amanhecer. E que pode ser a origem de tudo. O diabo primordial mostra agora os seus satélites. Quer saber onde vivem os verdadeiros monstros? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro fuzar aqui com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Também dá pra ver daqui a empolgação finalmente revelando as frutas. Quer dizer, será que são frutas? Os poderes do Gorosei são incríveis. Demais. E tem muita coisa... Falei me arrepiando, eu sou besta, né? Eu falo as coisas e me arrepio. E tem muita coisa boa nesse vídeo, sério. Assiste até o final porque esse capítulo foi surreal. É sem dúvidas uma das maiores revelações de toda a série até agora. Porque podemos estar frente a frente aqui com os verdadeiros demônios. O poder inerente e não a Kuma no Mi. Se você é novo no canal, curte o vídeo e não é boa. E se você curtiu, peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, deixa o dedão no like pra dar a força. E antes de começar o vídeo, dá um confere aí no nosso patrocinador. Olha só o que acabou de chegar pra mim, galera. O tesouro perdido do Chopper. Um kit de lançamento da Magic Box com produtos originais e licenciados. As box tem três tamanhos e essa aqui é a grande. Que vem quatro itens fixos. Que são camiseta, garrafa térmica, mangá e a xícara. E o mais legal que, além disso, vem mais cinco itens surpresas e diferentes. Então, se você curtiu, vou deixar o link aqui no comentário. Pra você garantir a sua e também conhecer os diversos produtos da Magic Box. Pra quem é de São Paulo, pode visitar a loja física lá na Liberdade e ver de pertinho. Ah, usa o cupom MANGAQ pra 5% de desconto. Aproveita. Recadinho dado, vamos falar tudo agora sobre o Opice 1111. Então vamos lá, meus amigos. Começamos aqui com a nossa história de capa. Que mostra Yamato dizendo que vai viajar por todo o ano como o Oden fez. Isso aqui é muito legal porque podemos ter outras perspectivas não exploradas do país do ano. E além de quase certamente vermos o que houve com Kaido e Big Mon. Também devemos dar uma olhada em um dos pontos que eu considero o mais misterioso do ano. E que nem tivemos um vislumbre de entrar lá dentro. O vulcão do Monte Fuji. Que deve ser o lugar que abriga a forja dos Poneglyphes. Dado que Oden aprendeu a língua antiga. Yamato deve acabar passando por esse lugar. Entre outros tantos que ainda não vimos em um ano. Já o capítulo começa com as reações de alguns personagens. Como a vice-almirante Brie Grass. Bonnie, Frank ou Atlas. Ao verem os enormes raios negros de invocação dos Gorosei surgindo na ilha. Gigantes e pacifistas continuam destruindo os navios da marinha. E o caos é total. Mas mais uma vez, meus amigos. Esses raios não são raios normais de Haki. São raios visíveis a todos. É alguma força obscura nova e relacionada ao leque já misterioso de poderes do Gorosei. Então vamos para Mary Joyce e uma das melhores revelações desse capítulo. E vocês já vão entender porque uma sala vazia é tão reveladora. Vemos aqui o quarto dos cinco anciões. Que está completamente vazio. Há apenas um enorme círculo mágico em chamas no chão. Enquanto a sala tem apenas um Dendemuxi visualizando a mensagem do Dr. Vegapunk. E por que isso daqui é de veras importante? Porque esmagou uma teoria atual que tínhamos. De que o que vemos em Egghead eram apenas projeções. Quando o Saturno surgiu, essa teoria ganhou muita força. De que ele ainda poderia estar lá no navio seguro e controlando remotamente o Saturno que vemos em Egghead. Mas isso mudou de figura. Já que vemos a sala vazia com o círculo mágico em Mary Joyce. Isso prova que o que está em Egghead é real. E se é real, torna tudo mais absurdo porque não sofre danos. Eu quero chamar atenção aqui a outra coisa. Tivemos um zoom a mais no círculo mágico quando as silhuetas do Gorosei começaram a emergir em Egghead. Se você olhar atentamente, vai notar que esses símbolos do círculo mágico são muito semelhantes à escrita perdida dos poliglifes e do reino antigo. Então não só esse círculo com inscrições antigas torna tudo misterioso. Mas o fato deles se comunicarem telepaticamente sugere que eles não são algo natural. Você já se perguntou qual a necessidade do círculo mágico ficar ativo aqui na sala vazia em Mary Joyce. Talvez ter um círculo ativo na sala do Gorosei meio que prova que eles têm algo que acaba os conectando. Porque o círculo que ficou na sala vazia possivelmente é a maneira deles conseguirem retornar para Mary Joyce sem ter nenhum ancião por lá. Ou seja, eles podem ir para qualquer lugar do mundo que exista um dos cinco Gorosei. Bom, faltam sete minutos para a mensagem do Dr. Vegapunk, o que no mundo real aqui dá uns oito anos. Podemos ver Vegapunk tomando um cafezinho. E aqui possivelmente também temos uma das maiores revelações de toda a série, meus amigos. Finalmente vemos quatro sombras enormes emergindo dos círculos mágicos que aparecem ao redor do Saturno. Luffy está em choque e nós também. Agora existem cinco monstros na sua frente e uma cena épica e aterradora capaz de arrancar arrepios de qualquer fã. Podemos ver todos os membros dos cinco anciões frente a frente com Nico Deus Sol. Transformados em suas formas demoníacas, todos os cinco anciões estão usando suas formas de feras despertas. Com a fumaça escura e flamejante em volta dos seus pescoços. Mas, meus amigos, não pense que a maior revelação das séries são as formas. Na verdade a bomba mora nos nomes. Notaram algo diferente aqui? Podemos ver os nomes de cada besta ou yokai que os Goroseis representam. E isso daqui é um completo absurdo. É uma revelação e tanto. Não são nomes de Akonomi, são nomes diretos de cada uma dessas feras. Isso é inédito. E por quê? Porque 99% de chance do Gorosei não ter Akonomi. E sim ter o poder inerente dessas feras. E eu até arrepiei aqui. Vamos falar de cada um deles? São J. Garcia Saturno é um Gyuki. Gyuki, galera, é um outro nome yokai para o Ushi Oni. Então estava certo desde o começo. Mas por conta do Saturno, obviamente, se iniciou uma caçada por quais yokais os outros Gorosei representariam. E o Oda é muito bom em subverter o previsível. Porque os outros Goroseis são realmente algo fora da caixa. São Marcos Marte é um Itsumadei. Um enorme pássaro misterioso. E olha só que legal. Esse yokai está ligado a doenças também. No folclore japonês, uma doença epidêmica estava causando muitas mortes no Japão. E quase todas as noites, esse pássaro misterioso aparecia no topo das montanhas gritando Itsumadei. Que significa até quando? Pois é, Oda. Até quando esses mistérios vão continuar? Nesse aqui é muito legal, né, galera? Porque eu fiz um vídeo aqui no canal em como grandes figuras centrais de One Piece morreram por doenças. Ryuma, Jeannie, Roger, Barba Branca, entre tantas outras figuras importantes. E que talvez, nessa ideia aqui, o Gorosei poderia usar de doenças para ter um controle superior e oculto. Marte ligada a um yokai de doenças também, como o Saturno, torna tudo muito mais interessante. Temos o São Topman Mercúrio. Eu acho que esse nome é Topman. O Topman é um Hulk, um javali gigante com quatro preços. Isso aqui é maravilhoso também. Porque os javalis, eles são geralmente considerados sagrados lá no Shintoísmo e outras mitologias não budistas do Japão. Então mesmo em Wano, temos um enorme javali chamado Deus da Montanha. Eles não parecem ter nenhum tipo de yokai ou kami específico associado a eles. Eles parecem ser mais usados como um símbolo para divindades em geral. Só que eu acredito que o javali que está sendo referenciado aqui com Topman pode ser das lendas dos trabalhos de Yamato que acaba derrotando um javali demoníaco. Só que então eu lembrei de uma outra coisa. Princesa Mononoke que tem um deus javali de quatro presas e quase certamente o Oda deve ter se inspirado aqui porque ele é fã do estúdio Ghibli. Inclusive sabe aquela cena muito legal do Aramaki andando em Wani, nascendo plantas dos seus passos? Belíssima aquela cena né? Isso aí também surgiu de Princesa Mononoke com o espírito da floresta. Muito legal né? Então o javali deve ter vindo daqui também. Bom, o São Itambarão Vênus Juru é um bakotsu, um cavalo esqueleto. E na minha cartela de bingo eu definitivamente não coloquei que o Gandhi seria um maldito cavalo esqueleto. O Vênus sem dúvida lembra bastante aqui um cavaleiro do apocalipse. E por fim o mais estranho e deslocado dos outros é o São Shepard Júpiter que é um enorme verme de areia. Quem assistiu o Duna recentemente aí ou já leu os livros certamente teve uma bela surpresa né? Agora não achei Yokai ligado a verbe de areia. O visual dele parece muito de Kati Frampti, as serpentes primordiais de Dark Souls. Quem joga aí conhece. Bom, o nome desperto de Júpiter sendo diferente dos outros galera que tem temas Yokai enquanto dele não. É curioso porque ele é o ancião de aparência mais jovem do Gorosei. E eu me pergunto se isso dá mais provas da ideia de que ele pode ter se tornado um dos cinco anciões mais tarde do que os outros. Pode não ter havido outro poder Yokai disponível e por isso que ele tem um verbe gigante. E eu sempre tive essa ideia pessoal, claro bem recente né? De que o Júpiter ser o mais jovem entre o Gorosei. Havia uma chance de que ele houvesse substituído um quinto Gorosei desaparecido. E que na época eu até trouxe isso em um vídeo e acabei ligando ao Shanks ser filho desse Gorosei que desapareceu. Claro que foi antes do Garlin surgir. Mas a coisa do Júpiter ser um substituto ainda é interessante. E o anterior pode ter sido morto quem sabe pelo Zback. Por isso que o Zback foi removido da história. Mas esses visuais são absurdos. E eu vejo porque o Sabo correu pra salvar a sua vida. E chamou aquela sala lá em Mary Joes de verdadeiro inferno. Eu tomei o surpreso aqui que possamos ver inclusive as frutas, quer dizer, os poderes do Gorosei já na íntegra né? Logo após esse flashback do Sabo. Porque silhuetas em One Piece deveriam durar algumas décadas né? Mas isso mostra que estamos no fim da série. Pra fechar, será que está praticamente confirmado então que os mais velhos, os 5 anciões, tem esses poderes Yokais inerentes? Eu tive as minhas suspeitas desde que vi as silhuetas dos 5 anciões lá na sala com o Sabo. Mas agora eu estou convencido que sim galera. E o fato de mostrar os nomes das feras reforçam bem isso. Esses poderes não são de Akuma no Mi. Os 5 anciões quase certamente possuem poderes originais que não vieram das frutas. E são os verdadeiros poderes dos demônios. E é por isso que todos eles tem apenas nomes ao invés de ser um poder Zoan mítico. Eles ganharam os poderes de alguma maneira desconhecida, mas que o Vegapunk flertou em descrever pra nós. E como eles nunca morreram por serem imortais, os seus poderes nunca renasceram nos ciclos de Akuma no Mi. E por isso que os nomes são diferentes quando surge algum usuário de Fruta do Diabo. Considerando que Musamá também está na mesma cartela, o poder deles aqui vem de algum tipo de mal antigo e desconhecido. E Lady Toki, lembrem esposa de Oden ter o mesmo nome da sua fruta. Lady Toki, Toki Toki, é mais uma vez algo a ser lembrado. Porque ela pode ter sido a primeira dica da existência de poderes inerentes antes das frutas. E o Gorosei parece agora confirmar isso. Eles não são frutas do diabo, eles são demônios literais. O título do capítulo, inclusive, é interessante, né? Estrelas Descendentes. Só que tem um trocadilho aqui em japonês, porque o Kanji utilizado é o mesmo para um deus que desce a terra. Você pode interpretar isso como o status dele ou um nível divino. Claro, com aquela inversão de papel existente no status quo do governo mundial e os seus inimigos jurados. Fora isso, sem dúvidas, esses são alguns dos melhores designs de toda a série. Vênus Juru, em sua forma de cavalo esquelético, é um dos três designs mais interessantes de toda a série pra mim. Eu também acho muito interessante que quando todos eles aparecem pela primeira vez, isso aqui é legal, hein? Os olhos deles pareciam bastante com os olhos de Imusama quando ele devorou as chamas de Saba. Vênus Juru, então, usa o seu poder pra ver onde está os pacifistas e ele corre em direção deles e o corta. Parece que ele usa uma lâmina preta aqui, hein, galera? Pode ser só aqui, claro, mas vale lembrar que ele quase com certeza carrega uma das duas espadas lindárias, a Shodai Kitetsu. Bom, Vênus Juru representar a morte em um cavalo pode acabar sendo uma boa luta contra o Zoron. Quem sabe desencadeando um flashback que revela o que exatamente aconteceu quando o Zoro viu o ceifador em Onigashima. Vênus Juru se transforma na sua forma híbrida e parece um centauro agora e ele corre por toda a ilha de Egghead derrotando rapidamente os pacifistas. E ele utiliza poderes gélidos do submundo que congelam os circuitos dos pacifistas e mobilizando em segundos metade dos pacifistas de toda a ilha de Egghead são completamente derrotados. Esqueleto, poderes gélidos, interessante pra caramba, né, galera? Ele realmente é um demônio do submundo e pode usar o gelo infernal como o Brook. O Zoro que luta contra o Luchi tem rastreado um haki estranho e portou a Egghead. É lógico que ele pode estar sentindo aqui Vênus Juru atingindo pacifistas por todo lugar. E a transição do Vênus usando a sua Kitetsu logo na sequência vendo o Zoro também usando a sua é muito legal. Acho que o Zoro tá unindo os dois aqui. Pode ser a hora em que o Zoro finalmente atualiza a sua Sandai Kitetsu para a Shodai Kitetsu. E o estilo de Raposa de Fogo que o Zoro copiou do Kinemon pode acabar sendo bem útil, né, contra os golpes gélidos desse Gorosei. Mas continuando, o Marte voa e tenta atacar Laboface saltando sobre a barreira, mas a barreira por enquanto ainda se mantém. O Sanji seria uma ótima luta contra esse Gorosei voador, já que o nosso cozinheiro é capaz de andar no céu. Pode ser que tenhamos, né, uma breve escaramuça, seria legal. Enquanto o Luffy luta contra o Saturno, o Júpiter, o verme de areia enorme, mergulha no chão preparando um ataque sorrateiro. O Usopp, ele conseguiu parar o Thousand Sun que estava escorregando, criando uma barreira de bambu graças a sua técnica Green Star, Bambu, Javenin. E o Usopp, olha só, ele tem uma visão privilegiada do alto e poderia fazer bons disparos, quem sabe pra impressionar seus amigos gigantes, né. O Sanji liga pra todos via Dendimush dizendo que eles devem escapar agora e não devem esperar por ele e o Luffy. O Jinbe chega no local onde o Zoro e o Luffy estão lutando e podemos ver que uma das espadas do Zoro ali está girando no ar devido a um dos ataques de Rob Luffy. O Jinbe avisa o Sanji que o Zoro ainda estava lutando e o Sanji, claro, não perdendo a oportunidade, bravo pergunta por que o Marimo ainda não acabou o chamando de fardo. Zoro escuta o que o Sanji diz sobre ele e fica bruto. Zoro então ataca com uma nova técnica chamada Shugan Madara, ele desvia de um ataque que veio logo na sequência e agarra a espada que estava no ar. E então ataca a Luffy com outra nova técnica chamada Santoryu Kokoba Madaragari. E assim a luta termina. Olha só, a piada é boa, não envelhece. Sanji e Zoro se provocando, é legal né galera, mas essa luta sem dúvidas foi uma das piores do Zoro. O Oda ele queria apenas separar ele do grupo por tempo suficiente, não tem problema. Mas não lidou muito bem com essa luta não, espera um pouquinho de redenção quem sabe contra Vênus, Shuru. Lembrando que 11 do 11 é aniversário do Zoro e o próximo capítulo é o 1111. Vamos ver se o Oda aí dá um presentão digno para o Zoro e para nós. De volta ao Luffy versus outros anciões, o Júpiter surge de repente sobre o Luffy e o engole. Mas Dory e Brog chegam ao mesmo tempo com um golpe bem sugestivo chamado Tayo Noco ou Serra Solar. No ápice de tudo, vemos que Dory e Brog cortam a cabeça de Júpiter e assim acabam libertando Luffy. O encontro de velhos amigos finalmente aconteceu. Que capítulo insano! Júpiter morreu aqui? Certamente que não né? 30 anos para se revelar, vai morrer? Lógico que não, ele deve ter os poderes igual ao do Saturno, deve ter tomado zero dano. O que mais me impressionou aqui é o fato do Dory e Brog não parecerem nem um pouco assustados com aquelas figuras. Eles estão rindo no final do capítulo, embora todos os cinco Gorosei estejam ali com intenções assassinas e formas demoníacas. Será que é o efeito de Luffy comunica fazendo as pessoas rirem? Eu presumo que é uma mescla de tudo né? Eles devem estar extremamente animados porque são bravos guerreiros e também finalmente conseguem ver Luffy e Nika, o Deus Sol. E Nika sendo Luffy acaba fazendo esse clima perfeito. Paralelamente aqui temos esse tema de futuro e passado se encontrando em Egghead. Porque Dory e Brog salvando o Luffy de ser comido por uma criatura gigante já aconteceu em um arco anterior. Sim meus amigos, lá em Little Garden o Dory salva o Luffy cortando também a cabeça de um dinossauro que o engoliu. Este parece ser um capítulo que vai mudar o One Piece daqui pra frente. A vibração, o clima, os designs insanos, as implicações desses monstros gigantescos diz muito sobre como o mundo deles realmente é. Mesmo antes de qualquer explicação. Faça um exercício bem legal aqui, imagine quando Kuro ou Don Krieg eram grandes ameaças. Olhem onde estamos agora. Legal né? Isso é simplesmente selvagem. O Gorosei mostra a que veio. E não foram apenas os seus poderes de designs que são claramente monstros fantásticos. Mas também as suas personalidades. Eles fazem o que Musamar quer. Mesmo que seja destruir uma ilha inteira por nada. Saturno chamar repetidamente os humanos de insetos é notório. Os demônios do mundo finalmente surgem. E alguns talvez tenham que se encolher perante as sombras. Que insano né galera? Um dos melhores capítulos sem dúvidas de Egghead. Eu achei que era um arco somente de revelação. Não vai ter luta nem nada. Mas pô, estamos no Gorosei revelando os poderes. É fruta não é? Eu acho que são os poderes que viram frutas posteriormente. Como nenhum deles morre, então renasce. Por isso que são legal né? Interessante pra caramba. Temos aqui realmente os demônios primordiais na nossa frente. Da onde vem esses poderes? O que é o círculo mágico? Isso aí vai ficar pra uma outra hora. Mistérios e mais mistérios adicionados. Mas eu quero saber de você. O que você pensa? O que você achou? Faz seu review, coloca aqui nos comentários. Vamos lá, deixa aí o Dolo ler. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.